Fevereiro tá chegando já e é um mês bastante atípico porque geralmente os grandes lançamentos acontecem em novembro e dezembro, mas em fevereiro agora tá chegando dois títulos muito aguardados pela comunidade gamer aí e o pessoal vai ficar muito ocupado, são muitas horas de gameplay. Eu tô colocando também mais alguns jogos aí na lista porque eu achei interessante, tem bastante jogo legal chegando agora em fevereiro e também aproveitando, acabou de sair a lista da PS Plus de fevereiro de 2022, acabou de sair, acabei de ver ali, consultei, já sei quais são os jogos. Vou aproveitar então que eu tô gravando o vídeo agora e já vou colocar também, chegando agora em fevereiro de 2022, os jogos na PS Plus que estão chegando de graça. Então se você gosta desse conteúdo já deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, você vai tá me fortalecendo, vai tá ajudando bastante até o final do ano e chegar nos mil inscritos. Fala galera, eu sou o TheGodFat, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos embora, vamos falar dos jogos aí que estão na lista de fevereiro de 2022. O primeiro jogo da lista é o Horizon Forbidden West, esse jogo é sensacional, eu joguei o primeiro no PS4 Pro, como eu já falei no vídeo anterior, ele foi um dos percussores para trazer o HDR, a aplicação do HDR no PS4 Pro, o jogo era lindo, um jogo de 2017. Esse jogo tá vindo aí agora, na continuação direta desse jogo, a gente vai agora, como o próprio nome sugere, pro Oeste, então o jogo vai se passar na Califórnia, mais precisamente em São Francisco, então até algumas imagens do jogo que foram vazadas lá, a gente vê a Golden Gate toda tomada pelo mato, toda destruída, muito legal. A história, a princípio, a Eloy, ela tem que descobrir a causa de uma praga que tá acabando com toda a Terra, e isso aí é o que vai motivar ela no jogo. E pra descobrir isso aí, ela vai ter que enfrentar vários inimigos, e são várias máquinas de novo, e vai ter máquina nova aí, a gente já viu no trailer ali que tem uma máquina que parece um elefante, um mamute gigante, tem uma cobra também, gigantesca também, eu quero só ver como é que ela vai fazer, como é que nós, né, como jogadores, o que a gente vai ter à nossa disposição pra poder enfrentar todos esses inimigos. E além de enfrentar todas essas máquinas, ela vai ter ainda que lidar com outras tribos, com tribos rivais, são várias tribos. Então a gente, além de enfrentar a máquina, né, robô no jogo, a gente vai ter que enfrentar o humano também. Isso já tinha no primeiro jogo, e nesse jogo também tá confirmado. Então são vários itens novos, várias formas de percorrer o mapa também, que vão ser novidades nesse jogo, porque ela vai poder nadar, ela vai poder usar um glide lá, que você vai para o lugar, quanto mais alto você for, mais rápido você vai poder percorrer uma área do mapa, porque você vai poder usar esse glide. Então eu acho que vai ser muito interessante esse jogo, e ele vai ser um showcase do PS5, né, vamos ver o que o PS5 vai entregar pra esse jogo. Eu tô muito ansioso, eu aguardo há muito tempo já por esse jogo, ele já foi adiado, né, já era pra ter saído ano passado, mas vamos ver, acho que esse jogo vai ser bem legal. O Horizon Forbidden West vai ser lançado na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, pro PS4 e pro PS5. E continuando com a lista, a gente tem o Elden Ring, esse foi outro jogo que eu tinha falado já no meu vídeo anterior, mas eu sou obrigado a trazer de volta, porque ele é um dos jogos mais esperados do ano de 2022. A galera tá na hype pra esse jogo, tá? Esse jogo, ele é muito aguardado, tá todo mundo ansioso. Ele é um jogo que vai abordar mundo aberto, tá? Isso nunca tinha sido feito nas versões anteriores, né, nos seus jogos Souls-like, lá com o Bloodborne, o Dark Souls, o Demon's Souls. Então, esse jogo, ele vai chamar um público maior pra ele. Ele ainda vai ter aquela dinâmica brutal, aquela dinâmica de dificuldade, isso ainda existe no jogo, vai ter, mas ele vai apelar pra um público maior. E fora que a gente vai ter aí o grande George R. R. Martin, o escritor do Game of Thrones. Ele tá a bordo desse jogo como um dos produtores, então ele vai trazer vários personagens à vida, como só ele vai conseguir fazer. Isso aí vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Então, esse jogo aí, o Alien Ring, os jogadores vão ter aí à disposição centenas de ferramentas, centenas de armas, mundo aberto, chefes difíceis, vai ter que se adaptar muito ao mapa, decorar muito o mapa também, pra poder se dar bem nesse jogo. Então, vão ser centenas de horas de gameplay aí. Eu tava vendo um vídeo ontem, os produtores do jogo confirmaram que pra você completar a história principal, né, se você for de forma linear só pela história, vai ser mais ou menos aproximadamente umas 30 horas pra você fechar o jogo. Então já é hora pra caramba aí só pra você ir na linha principal do jogo. Mas vai ter muito sidequest, vai ter muita coisa pra você fazer de forma alternativa, então vão ser inúmeras horas de gameplay. Vai ser muito legal, quem gosta de Souls-like aí vai ser um prato cheio. Esse jogo tá chegando pra Playstation, pra Xbox e pra PC no dia 25 de fevereiro. Chega logo! Nosso próximo jogo da lista aí é o Dying Light 2. Esse é outro jogo que é bastante aguardado por vários jogadores. Esse jogo é uma sequência direta de um jogo brilhante. Esse jogo tem que ser classificado como um survival horror, um jogo de ação, um simulador de parkour em primeira pessoa pós-apocalíptico. Ele tem vários gêneros que ele se encaixa. Ele é um jogo bastante interessante porque ele brinca muito com a questão de risco e recompensa. Como exemplo, se você sair de noite no jogo, você vai encontrar muito mais inimigos, só que também você vai ter uma chance muito maior de receber melhores loots. O mapa do jogo, que vai ser gigante também, ele é dividido em 7 sessões, e cada sessão é comandado por facções. Então isso que é legal no jogo, você pode decidir se você vai lutar contra eles, ou se você vai se unir. Isso leva a várias decisões difíceis, porque cada decisão que você toma no jogo vai afetar a história, vai afetar o rumo do seu personagem. Deixando devastação por onde você passa, você pode jogar o Dying Light sozinho, e também em co-op, com até 4 jogadores. O aguardado Dying Light 2 tem seu lançamento para o dia 4 de fevereiro. Ele vem para o Playstation, para o Xbox, para o PC e para o Nintendo Switch. O próximo jogo que eu queria trazer é o Destiny 2, The Witch Queen. Eu lembro que no Game Awards passado, agora, ele foi anunciado, eu não lembro se ele foi anunciado ali, ou se foi só um trailer novo do The Witch Queen, mas eu lembro de ter visto ele no Game Awards, eu achei muito interessante. Ele é uma expansão, tá? O Destiny 2 já está disponível, é um jogo free to play, você já pode ir lá baixar de graça, você pode jogar. E todas as expansões, todos os conteúdos DLC são pagos. O jogo, ele já está disponível, você já pode jogar o Destiny 2, como eu já falei. E esse é o quê da questão, né? Porque o pessoal faz você baixar o jogo, você fica viciado e você paga pelos conteúdos adicionais. O The Witch Queen é uma expansão que vai vir aí para melhorar o sistema de upar as armas e também ele vai trazer um novo arco na história. Então vai ser bem interessante para você que já conhece bastante o Destiny 2 aí, que gosta da história do jogo. Vai ser legal aí você poder acompanhar aí a continuação da história com o The Witch Queen. Essa expansão, ela vai ser lançada no dia 22 de fevereiro. E como eu já falei, o jogo base de graça já está disponível. Então você já pode baixar o jogo e se você gostar, você já fica viciado, você já fica aí ansioso para poder jogar a expansão The Witch Queen que está chegando aí no finalzinho de fevereiro. O próximo jogo que eu queria trazer aí, que eu estou bastante curioso para jogar, é o Sifu. Para nós brasileiros aí, ele gera um certo trocadilho aí, mas é um jogo bastante interessante, eu estou bastante curioso para jogar ele, porque ele é um jogo de Kung Fu, você joga com um estudante de Kung Fu. E ele, a história do jogo, esse estudante de Kung Fu, ele tem a sua família assassinada. E ele parte para uma busca de vingança. Então, nesse jogo você não tem armas, as armas desse jogo são os seus punhos. Ou seja, você vai enfrentar todos os inimigos usando seus golpes de Kung Fu. São mais de 150 golpes, dá para fazer um monte de combo, um monte de combinação. E uma outra coisa muito interessante nesse jogo é que quando você morre, você volta à vida para um talismo mágico. Você volta mais sábio, você volta com o maior conhecimento de Kung Fu, com golpes novos, só que você envelhece. Então, cada vez que você morre, você volta e você envelhece. Se você morrer muito e você envelhecer muito, você não volta mais. O Tales of Manu não traz mais de volta, você morre para valer. Então, é um jogo que tem uma proposta muito interessante, é diferente de tudo que a gente já viu. E pelas gameplays que a gente vê, pelos vídeos que a gente vê, parece muito interessante como é que vai funcionar essa dinâmica de luta, de quebrar a guarda do seu inimigo, de desferir os golpes, de fazer todas as combinações possíveis. Acho que vai ser bastante interessante esse jogo aí, eu estou bastante curioso. Ele lança no dia 8 de fevereiro, para Playstation 4, Playstation 5 e para PC. Outro jogo que eu estou bastante empolgado, Evil Dead The Game. Quem me conhece sabe que eu sou fã de filme de terror, e quem me conhece bastante sabe como eu gosto de Evil Dead. Muita gente odeia esses filmes, são filmes bastante grotescos, mas são clássicos. O Evil Dead, principalmente, o 1 e o 2, são filmes cult, né? São clássicos, absolutos, do gênero de terror, e são bastante fortes, bastante sanguinários. E agora, em fevereiro, está lançando o jogo Evil Dead The Game. E a premissa básica dele, quem já jogou o Friday the 13th, o Dead by Daylight, Predator Hunting Grounds, já vai conhecer. É aquele jogo que tem vários jogadores, que são os mocinhos, né? São PVP, e tem um vilão. Um vilão com casca grossa, que quer matar todo mundo. Então, a gente tem que dar um jeito de escapar desse vilão e sobreviver. É uma fórmula que está dando bastante certo nesses jogos anteriores que eu citei já. Eu joguei o Friday the 13th por muito tempo. Gostava muito de jogar aquele jogo, até nem sei como é que está hoje, como é que está a base de jogadores. Mas o Evil Dead está aparecendo bem legal, nos gráficos bem bonitos. Esse jogo já foi atrasado, ele era para ter lançado já ano passado. Ele não está com data ainda disponível em fevereiro, a gente não sabe qual é o dia. Mas ele está para ser lançado em fevereiro ainda, tá? Então, vamos ficar de olho nesse jogo aí, a gente espera que ele seja lançado ainda em fevereiro. O Evil Dead, ele está vindo para Playstation, Xbox e para PC. Próximo jogo da lista, King of Fighters XV. Caramba, King of Fighters. Eu jogava esse jogo no Super Nintendo, a gente está no 15. O King of Fighters XV, ele vai lançar com 39 jogadores na estreia dele. E serão mais 6 jogadores a serem lançados em DLCs futuras, para quem comprar a versão deluxe do jogo. Esse jogo conta também com a possibilidade de jogar 3 jogadores contra 3 jogadores. Acho que vai ser bastante interessante no modo online. O jogo vai contar também, assim como na versão anterior, com o modo de história, o modo da campanha. O jogo conta ainda com uma galeria, com uma biblioteca com mais de 300 músicas originais do jogo. E também vai contar com filmes anime. King of Fighters XV, ele vai ter suporte para 4K, ele vai rodar a 60 FPS, então ele vai rodar lisinho nos consoles da nova geração aí. King of Fighters XV, ele chega no dia 17 de fevereiro, está chegando para Playstation, para Xbox e para PC. Galera, o próximo jogo da lista é um jogo para PC que se chama Total War Warhammer 3. Ele é a continuação do Warhammer 2. É um jogo de estratégia, ele se passa na terra de Chaos, que é a fonte de toda a magia na fantasia de Warhammer. Muito pouco se sabe sobre a campanha desse jogo. A SEGA está fazendo um ótimo trabalho mantendo o segredo em cima desse jogo. Uma curiosidade é que o Henry Cavill gosta de jogar esse jogo. Ele já deu uma entrevista uma vez no programa, no talk show, no Reino Unido, que ele gosta de jogar Warhammer. Então, com certeza, ele é um dos gamers que está ansioso aguardando a chegada desse jogo. O Warhammer, ele chega para PC, no dia 17 de fevereiro. Galerinha, como eu falei no começo desse vídeo, antes de começar a gravar, saiu a lista oficial dos games de graça na PS Plus de fevereiro de 2022. Então, já vou aproveitar que eu estou gravando, vou trazer também os jogos que vão sair em fevereiro agora, de 2022, na PS Plus, que são jogos de graça, que você vai poder baixar já a partir do dia 1º de fevereiro, já na terça-feira, tá certo? Deixa eu passar os jogos aqui para você. O primeiro jogo confirmado da lista é um que eu gostei bastante. Eu joguei somente o primeiro, quando saiu para o Playstation 4. O jogo confirmado é o UFC 4. Eu estava louco para baixar esse jogo, só que eu achava muito caro e não queria gastar. Como esse mês está de graça, na PS Plus, show demais. O UFC 4 é um jogo que você pode criar um personagem, customizar ele, treinar e chegar até o topo para você ser campeão. Além, claro, de contar com os grandes nomes do MMA na atualidade e alguns nomes também já consagrados. Quem gosta de luta, quem gosta de UFC, que é o meu caso, eu adoro luta, eu adoro ver o UFC, eu adoro acompanhar, vai gostar bastante desse jogo, é o UFC 4. É o último na franquia do UFC, da EA, né? Então, ele é o jogo mais atual que tem de MMA no mercado. Legal, bacana, que saiu de graça esse mês aí. Eu vou baixar, vou gostar bastante. Então, esse é o primeiro jogo, ele sai para a PS4. E quem tem o PS5 também consegue jogar através da retrocompatibilidade. Agora, o próximo jogo é um teste para mim, para um cara que quer começar no YouTube, que quer começar a crescer no YouTube, porque olha o nome do jogo. Tiny Tina's... Não, peraí. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. A Wonderland's One-Shot Adventure. Esse jogo, você joga numa fórmula baseada em Dangerous and Dragons, um mundo de fantasia, só que dentro do mundo caótico e naquela loucura do Borderlands. E nessa aventura, você vai ter controle sobre vários poderes elementais. Você vai poder enfrentar também dragões, esqueletos e várias criaturas monstruosas ao longo do caminho. Esse jogo conta, então, com uma narrativa clássica de fantasia. A Terra teve a sua rainha raptada e você tem que trazer a paz para essa Terra. E por fim, o último jogo da lista, para PS5, Planet Coaster Console Edition. Ele é um simulador de parques de diversões. Você vai construir um parque de diversões dos seus sonhos. Você vai ter várias ferramentas à sua disposição. Você vai construir o parque conforme as necessidades dos clientes. Você vai ter acesso a informações. E você vai ter acesso a várias ferramentas que você pode usar para construir o parque de diversões dos seus sonhos. Você pode fazer tudo isso na sua sala de estar, sem sair do seu sofá. Você pode construir uma montanha russa, como você sempre imaginou, como você sempre sonhou, com quantos loopings você quiser. Esse jogo aí vai tão longe quanto a tua imaginação permitir. Galera, lembrando então que todos os jogos da PS Plus vão estar disponíveis para você baixar no dia 1º de fevereiro já, na próxima terça-feira. É só chegar lá, você já pode baixar. Coloca na sua biblioteca, mesmo que você não vá jogar eles agora. Porque enquanto você for um membro da PS Plus e você tiver com a sua conta ativa, você tem acesso aos jogos. Então você deixa lá, baixa, deixa na sua biblioteca. Se você for jogar mais tarde, você aproveita. Se você gostou dessa lista que eu trouxe, se os jogos te ajudaram de alguma forma, se você estava com alguma dúvida, e agora você tem um norte, você sabe o que você vai jogar, o que você vai baixar. De alguma forma eu te ajudei com esse vídeo. Deixa o like no canal, se inscreve no meu canal. Compartilhe esse vídeo se for possível. Você vai estar me ajudando bastante e vai fortalecer o canal. E deixando o like, compartilhando o meu vídeo, se inscrevendo, ativando as notificações, você sempre vai ficar sabendo quando eu postar vídeo. Eu vou postar um vídeo por semana, talvez dois se eu conseguir. Então esse conteúdo aí você vai estar sempre atualizado do que eu vou estar postando e vai ser bem bacana. A ideia é não deixar a bola cair. Vamos embora e vamos crescer. Certo, galera? Muito obrigado então para quem ficou até aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aqui que eu fiz anteriormente no canal. Espero que você goste dos outros conteúdos que eu trago aqui no canal. E até semana que vem. Tchau, tchau.